Fala galera, tá tudo? Sou os Fulton aqui com o gameplay de Planets Fast Zombies 2 E vamos continuar aqui pra fazer a segunda parte do Pântano Jurássico, cadê? Aqui o dia 17, vamos lá Ai ai, o que foi, usuário Dave? Eu sempre desejei um geração primitivo que desse sóis bem grandes Prepara-se para ser atendido, usuário Dave Tá, né? Foram esses grandes sóis, ok Vamos pegar as plantas do mundo aqui, quem está usando, estão sendo úteis Espero que ele também seja Pegar um Slow Pegar a Cherry Bomb Pegar a Congelante, acho que tá bom Vambora Vamos ver Tá bom que ele já é direto, né? Se a gente já começa com 75, né? Já vai direto E aí, minha filha? Vai dar nada não? Tá certo Ó, vou congelar esse cara Vou botar esse pra ele pegar o Slow depois Que aí já vai o cooldown do... né? Fazendo de novo Enquanto a gente coloca vários desse girassol louco Ah, vamos botar aqui pra ir matando E aqui a gente dá Slow nesses dois Aí eu vou colocando aqui Colocar um atirador pra esse Ah, é Aqui eu vou botar essa congelante aqui pra ganhar tempo Tá vindo o carinha ali, eu vou segurar aqui assim Mais um pouco aqui, segurar esse cara aqui Matar aqui Coloquei o último Uhul! Tudo foi feito pra colocar Agora faço aqui Não Pegar aquele dinossauro pra mim Quando ele finalmente... O Imp passar ali Ele vai ser... Destrucidado Olha, temos atiradores em todas as filas Eu posso colocar... Isso aqui aqui pra segurar essa galera Slow nesse cara aqui Botar dois atiradores aqui Pode até explodir geral, né? Mas eu vou... Segurar um pouco a minha vontade de explodir todo mundo Deixar a galera se juntar aqui assim Segura aí, meu amigo Fica aí um tempo Que vocês segurem aqui Ok, mais atiradores Pegar esse cara aqui pra mim Outro Daqui a pouco o dinossauro vai embora, né? Eu acho Vou botar aqui pra ouvir as dúvidas Falta um atirador ali em cima Já completamos de atiradores Agora eu vou sair colocando isso aqui em tudo que é lugar Ah, gelou aqui Caramba Adivinha quem esqueceu Ali o meio Quem esqueceu o meio Com o... O Raptor louco Bom, se ele comer ali não tem problema Que essa girassol não é tão cara Nem comeu Vai embora, né, Raptor? Eu já segurei uma vida E ele não foi embora Vou continuar colocando isso aqui Novamente eu já posso estourar essa galera aqui Vou fazer um slow aqui Colocar aqui Quero fazer um negócio bonitinho Já tô com tanto sol Que eu vou começar a botar Três atiradores aqui, ó Ainda tem mais uma wave pra vir, né? Mas mesmo assim Eu tô sobrando muito sol Botar isso aqui assim Segurar essa galera aqui Aqui assim Mais outro atirador Aqui embaixo Aqui os dois Eu tenho um dinossauro Então eu deixei por último Segurar a galera toda Acho que eu vou explodir essa galera aqui Daqui a pouco Agora Daqui a pouco, agora Puf Puf Que limpeza bonita Aí eu vou trocando Primeiro dessa aqui Que eu tô fazendo um BM No plantas fazenda Entendedores entenderam? Vai Mais um atirador aqui Slow pra essa galera E o que a gente pode fazer agora É botar outro atirador aqui Não, tem outro atirador, né? Ah, esse adubo não dá tanto dano Ele mais empurra do que dá dano Esse negócio, tá vendo? Ele mais empurra do que dá dano Não, mas agora vai matar Beleza Ficou bonitinho aqui E bum Ganhamos esse girassol Ganhamos esse girassol Um sorriso bonito aqui Tá, agora deixa eu ver isso aqui Se a gente vai ganhar alguma coisa Não Tá E o drible do anúncio O drible Dá uma olhada Só entra E sai Beleza Ok Bom galera Este vídeo vai ficar por aqui Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito aqui no canal Clique aqui embaixo Se inscreva no canal Pra acompanhar Os próximos vídeos De Plantas Fest Soms 2 E dos outros jogos do canal Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo Deixar seu comentário Compartilhe esse vídeo no seu Facebook E dá o like Lançar fanpage do Facebook O link tá aqui embaixo na descrição Você clica pra receber mais Vai aparecer todos os links Das redes sociais aqui do canal Pra você ficar por dentro De tudo que rola por aqui E também aqui embaixo na descrição Galera Tem várias playlists De Plantas Fest Soms 2 Tem a playlist aqui Do Pântanos Jurássico Tem de alguns mundos anteriores Mas se você quiser Assistir a playlist De todos os mundos De Plantas Fest Soms 2 Dá uma entradinha no canal Rola lá A página Tem a página A parte de Plantas Fest Soms 2 E lá você vai encontrar a playlist Pra todos os mundos De playlist Pra Basel Break Pepinato Enfim Várias playlists Com conteúdo de Plantas Fest Soms 2 Aqui no canal Tá ok galera? Então é isso galera Falou E até os próximos vídeos Aqui no Theon Games E fui!